E, de facto, eu tenho hoje a honra de apresentar o escritor e best-seller Ralph Rothman, cuja obra, composta por romances, contos e poemas, oferece um panorama da vida quotidiana da RFA, desde a Segunda Guerra Mundial até à atualidade. Ralph Rothman é um autor premiado, portanto, tem para cima de 10 prémios literários, tem aqui 3, talvez os mais importantes, que foram o prémio Heinrich von Kleist, prémio literário atribuído em 2017, exatamente ao livro que foi agora traduzido e que se chama Morrer na Primavera. Mas também recebeu outros prémios, por exemplo, o prémio Heinrich Böll, ou o prémio literário suíço Max Frisch, isso já em 2006. Morrer na Primavera